Nesta bandeja, vamos pintar com a PVA preta e impermeabilizar com o verniz geral. Vamos utilizar tampinhas de garrafas diversas. Com a cola para artesanato, vá posicionando tampinha por tampinha até completar toda a sua bandeja. Quanto mais tampinhas diferentes, mais bonita ela vai ficar. Para completar os buraquinhos, podemos cortar a tampinha ao meio com uma tesoura. Assim, você pode cobrir os buraquinhos. Vamos utilizar esse produto maravilhoso que é o nosso vidro gliarte. Ele vai deixar nossa bandeja resistente e muito linda. A secagem completa é de 72 horas. Está pronta a sua bandeja.